As informações que eu tenho, Rodrigo Garavini, é que ela teria ido ao encontro da melhor amiga que nesse momento passa a ser a principal suspeita ou a polícia já descartou todo e qualquer envolvimento dessa melhor amiga dela que ela teria ido ao encontro. Bom dia pra você, bem-vindo ao nosso programa, o nosso Cowboy da Notícia, Rodrigo Garavini. Bom dia, meu irmão Marcão do Povo, bom dia aos amigos que acompanham o jornalismo do SBT aqui ao vivo no Primeiro Impacto. Não, viu Marcão? Ela continua sendo a principal suspeita desse assassinato junto com o motorista dela, o motorista da suspeita. A informação que nos chega aqui, eu tô bem em frente ao DHPP aqui, nós estamos esperando aqui, as viaturas estão pela rua tentando procurar mais pistas que levem a solução desse assassinato, mas por enquanto a melhor amiga e o motorista da melhor amiga continuam sendo os dois suspeitos. Depois que eles foram ouvidos na sexta-feira, saiu a prisão temporária deles, ela está encarcerada no sexto DP e ele no oitavo DP do Brás. A polícia, muito provavelmente, já deve estar ouvindo os dois novamente agora, porque segundo a diretora aqui do DHPP, o depoimento colhido na sexta-feira dessa melhor amiga estava cheio de contradições. Então, muito provavelmente, ela vai ser ouvida de novo para confrontar essas versões. O namorado da Thaís foi ouvido também, Marcão, e o que ele disse é que a Thaís pegou o carro dela sozinha, foi até a Zona Leste para encontrar com essa melhor amiga, que também é funcionária da adega, que a Thaís era dona. E a suspeita é de que a Thaís foi morta porque foi cobrar satisfação de um suposto desvio de dinheiro que essa amiga teria cometido na empresa. Então, ela foi encontrada, como a matéria do nosso querido John já trouxe, com perfurações no peito, nas costas, com o pescoço cortado, mas nenhum pertence dela foi levado. Então, a polícia já descarta essa possibilidade de latrocínio e trabalha com a possibilidade de homicídio em decorrência dessa cobrança dela, desse desvio de dinheiro da adega em que a Thaís, de 28 anos, era dona aqui no centro de São Paulo. A família de Belo Horizonte veio para cá para liberar o corpo que passou ali por perícia no IML da Zona Leste de São Paulo. E aqui no DHPP a gente aguarda mais informações. Eu peço passagem daqui a pouco, na hora que tiver novidade, Marcão. O Rodrigo Garavine, ainda sobre esse caso, nós vamos colocar agora urgente na tela do Brasil, que é um caso urgente, a polícia já está atrás, então, dessa melhor amiga dela, e também de outras pessoas possivelmente possam estar envolvidas aí nesse crime aqui na nossa cidade. Então, por exemplo, quando a gente tem algum caso relacionado, então, a mulheres que são mortas, no mesmo modus operandi da Thaís, dessa jovem, a gente sempre pensa num crime passional ou num latrocínio que é um roubo seguido de morte. A gente sempre pensa assim, será que foi um crime passional? Será que foi um latrocínio? Mas pela informação que você está trazendo agora para nós, é claro que nada ainda está descartado. Mas a principal linha de investigação por parte da polícia, então, que se tratava de quê? A moça foi tirar uma satisfação com ela relacionada, então, a essa questão do desvio de dinheiro, e elas teriam se desentendido e tal, e uma teria matado a outra, que seria a principal linha de investigação agora por parte da polícia. A polícia está nas ruas ainda buscando as informações sobre esse caso, Rodrigo Garavine. Sim, sim, Marcão, a polícia está na rua, principalmente naquele setor ali da Zona Leste, tentando ouvir mais pessoas, supostas testemunhas, porque o que acontece? A Thaís foi encontrada no banco do passageiro do carro dela, estava fechada, ela estava sozinha. Quando os socorristas chegaram, ela ainda respirava, né? Mas aí ela perdeu muito sangue e não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital. Chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Então, os policiais estão agora fazendo patrulhamento por aquela área, tentando encontrar mais pessoas, mais pistas, e, concomitantemente a isso, o DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, está em cima desses dois suspeitos que estão presos, a melhor amiga e também o marido dela. Você estava falando da possibilidade de um feminicídio. Isso também foi descartado porque o ex-marido da Thaís, pelas informações que chegam para a gente, ele está preso, então não haveria motivo para um feminicídio, não teria sido ele porque, enfim, ele está preso. O namorado dela deu um depoimento dizendo que ela foi sozinha no local, ou seja, isso está descartado. O que pesa mesmo é essa questão da desavença em decorrência desse suposto desvio na adega, que teria gerado ali um mal-estar entre as duas, a Thaís, que era a patroa, a melhor amiga, que era a funcionária, e depois disso provavelmente deve ter havido ali alguma discussão, alguma ameaça, alguma coisa, e a Thaís acabou morta em circunstâncias que ainda são misteriosas, Marcão. É, eu não vou descartar nada ainda, viu? Nem crime relacionado aí a uma execução dessa mesma forma aí, porque eu não sei ainda de nada, porque nós só vamos saber, o Rodrigo Garavinho, quando ela for presa e a polícia bater aquela conversinha no canto de ouvido com ela, entendeu? Aquela conversando o pé do ouvido dela aí e tal, para poder saber se houve um mandante ou não, para saber se foi essas informações, essa cobrança da dívida, as duas entraram ali em vias de fato, e uma com a faca acabou batando a outra. Então, sim, vamos esperar a polícia prender, que assim que a polícia prender, nós vamos trazer mais informações agora. Familiares dela já foram até aí à delegacia, já, dessa jovem que acabou sendo assassinada. Agora de manhã a gente não viu nenhuma movimentação de familiar, não. A gente soube que eles vieram de Belo Horizonte, que a família é de Belo Horizonte, para fazer todos os procedimentos para a liberação do corpo no sábado, né, Marcão? Ela ficou lá no IML da Zona Leste, passou por todos os procedimentos ali, e depois a família tomou conta de todos os trâmites para poder liberar o corpo dela. Mas aqui, nesse momento, no DHPP, a gente não viu nenhuma movimentação de parentes ainda. A gente sabe que as viaturas estão pela rua, tentando levantar mais informações desse caso, que assustou a Zona Leste de São Paulo na última sexta-feira, Marcão.